A Casa do Folclore está recebendo a exposição Passos de Fé, com obras da artista Daniele Pereira, retratando esse momento religioso da festa do Senhor dos Passos, que é tradição em São Cristóvão. A gente achou que combinaria muito trazer agora depois dos festejos juninos, que a gente fez agora uma exposição sobre o ciclo junino, a gente agora traz essa calmaria, essa tranquilidade da fé. A gente convidou uma pessoa que é uma fotógrafa da cidade, que acompanhou desde criança essa fé, essa festa. A festa do Senhor dos Passos é muito interessante trazer para aqui, para a Casa do Folclore. É uma festa religiosa, uma festa que vem muita gente de fora pagar promessas. Tenho muita fé em Senhor dos Passos e sei que ele segue o espaço daqui de todos nós, daqui de São Cristóvão. As fotos e monumentos estarão na Casa do Folclore até o dia 8 de agosto. Aberta a visita de todo o público de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E aos sábados e domingos, das 9 às 13 horas. A entrada é gratuita. E aos sábados e domingos, das 9 às 16 horas.